Oi gente, eu vou filmar aqui um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês como que eu uso essa caneta aqui Ela não tem uma marca definida, não sei se dá pra ver aí o que aparece no corpo da caneta Mas ela não tem uma marca definida, eu comprei essas canetas coloridas, tem de outras cores Nessas lojas Xing Ling de chinês, né? E eu vou dedicar esse vídeo a Regione Marchioli, porque ela que me perguntou onde eu tinha comprado E eu vou mostrar aqui como é que eu faço a asa dessas anjas que eu pinto Essa daqui vai ter o nome de Simone, já tá definida E eu coloquei a câmera numa posição aí, eu não sei se vai ficar boa pra ver, mas Pra demonstrar aí o sentido Que eu faço o processo, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Aqui, vocês podem ver Que há uma divisão no meio aqui, né? De cada uma dessas penas Então, na parte de cima eu normalmente faço nessa direção E na de baixo nessa direção aqui Então ela fica mais ou menos desse jeito como tá lá do outro lado Tá? Lembrando sempre Que a direção do movimento Que a gente faz com as esferográficas pra pintar É sempre em uma direção só Tá? É sempre Assim Colocando A tinta A ponta da caneta onde sai a tinta No papel E puxando pra cima assim, né? Tentando Sair do papel Em um determinado momento Começa Pressionando a ponta Mas bem de leve, tá? Não tenta fazer muita força Porque senão vai sair muita tinta Observem também que quanto Independente da pressão que se faça Da caneta no papel A gente tem aí um Um resultado esperado Essa caneta aqui Ela sai um amarelo mostarda Se a gente for escrever com ela assim normalmente A gente vai obter um resultado de amarelo mostarda Mas dependendo da quantidade de camadas que a gente aplica Em cima da imagem, né? Dos traços Ela vai ficando com uma tonalidade de dourada É trabalho de formiguinha Como diz a minha manassagem Não tem problema de ficar assim Umas áreas brancas, tá? Na pena Porque O interessante é ver os traços assim Não que eles fiquem muito juntos, né? Mas essas áreas brancas Elas dão um efeito diferenciado Um desenho Isso depois de pronto, né? Num dos meus vídeos passados aí Eu falei que eu não gosto de deixar Nenhuma área branca Mas dependendo do desenho Pra dar um determinado efeito Que eu quero Eu deixo Se é luz, né? Se é um efeito de luz Um efeito diferente E aqui, gente Como é pena Assim como o cabelo, né? Quando eu for pintar o cabelo Aqui da Simone Eu também Acho que eu vou filmar Pra vocês verem Que é uma coisa Que é mais Mais tranquila de fazer É cabelo Essas penas também O ruim É fazer coisa Comprida, né? Como o caso Vestido Dependendo Dos traços Que tem o vestido É mais complicado de fazer Eu tô tentando ver Se eu consigo fazer A segunda versão Do Patati Patatá Que é a Elza E a Ana Mas Tanto o vestido Da Elza Quanto a capa da Ana Tô me dando um trabalhão Porque é uma área Muito grande E pintar áreas grandes Com esferográficas Tem que ter muita paciência Então essas coisas Menorezinhas Assim Como é o caso Dessas penas De cabelos Assim como o dela Que já tem os traços Pré-definidos São mais fáceis De fazer Então tem um vídeo aí Que eu demonstro Como é que faz Pra você economizar Sua lápis de coco Esferográfico E pretendo divulgar Assim Ainda essa semana Acho que eu vou fazer Eu tô fazendo Uma lista de De prós e contras Vantagens e desvantagens De usar esferográfico Pra que vocês saibam aí Exatamente O que que eu já descobri Ao longo desse Desse período de colorir O que que é positivo E o que que é negativo Em relação às esferográficas E aqui não tem uma 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 sequência de intensidade Tá Você pode fazer mais intenso Em alguns traços Fazer mais camadas Em outros O importante é dar Esse aspecto mesmo De De traços Não importando Se vai ficar ou não Areas brancas E como eu falei Já em outros vídeos Usagens esferográficas É um É um processo Que é Requer paciência Porque demora Eu comecei a pintar Esse desenho aqui No dia 4 de julho Eu vou até anotar Aqui em cima A data Que eu comecei a pintar E quando eu estiver Finalizando Esse desenho Eu vou fazer Outro vídeo Mostrando pra vocês Que demora mesmo Então se você quiser Realmente pintar Um desenho Só com esferográfica Você vai ter que ter Muita paciência Porque demora mesmo Pra ficar pronto Outra coisa também Que eu acho importante Mencionar Todas as vezes Que eu escolho Um desenho Pra pintar com esferográfica Eu já falei Em relação ao papel Que esses papéis Lisos e opacos São melhores Pra usar as esferográficas Naquelas folhas Ásperas Do Jardim Secreto Floresta Encantada Oceano Perdido Isso eu estou falando Da edição nacional Eles só As esferográficas Só servem mesmo Pra pintar áreas Muito pequenas Áreas grandes Não são boas Pra pintar Principalmente Com aquelas Canetas da marca Quilométrica Porque elas tem Uma esfera muito grande E a tinta dela É muito líquida Muito líquida E requer Uma limpeza constante Da esfera Então por exemplo Quanto mais líquida For a tinta Mais vezes Você vai ter que limpar A esfera Você já reparou aqui Que essa caneta Que eu estou usando Essa dourada aqui Eu dificilmente Vou precisar limpar Porque A tinta dela É uma tinta Mais ressecada Ela não é uma tinta Muito líquida Ela tem uma esfera Muito pequena Então a área Que atinge um papel Da esfera É menor Inclusive Ela é menor Que a bique Então Essa caneta Eu tenho Essa caneta Como um divisor De águas Dos meus coloridos Porque Foi a partir dela Que eu comecei A entender Mais ainda Como era Que funcionava A saída das tintas Pelas esferas Da caneta Por isso Que elas são chamadas Esferográficas Porque tem uma esfera Bem aqui na pontinha Então Essa caneta aqui Eu dificilmente Limpo ela Então É o que eu Gosto muito De usar Para fazer detalhes Dourados Essa caneta Aqui E A Mana Sasha Até falou No último Vídeo dela Que ela Termina de pintar O gatinho E aquele gatinho Ficou lindo Eu Cada dia mais Eu admiro Mais o trabalho Da Sasha Porque É uma pessoa Que eu acompanho Mesmo Desde o início Tenho uma Admiração Muito grande Por ela E devo Muito a ela Também Os meus coloridos Porque ela Me ajuda muito Isso eu vou Sempre falar E vou agradecer Aqui nesse vídeo Para ela ter divulgado No meu canal No canal dela Eu achei Uma loucura Que ela fez Até falei Para ela Falei Mano Tu é doido De divulgar No meu canal Eu falo Pouca coisa A maior parte Das coisas Que eu falo As pessoas Já sabem A única coisa Acho que A novidade Aqui É esses Coloridos Quais Esferográficos Porque Por ser Uma técnica Difícil Que precisa De tempo E paciência Para aprimorar A maioria das pessoas Aqui pelo desenho Deixa eu falar Essas partes Daqui Da pena Que são áreas Maiores Nesse desenho Aqui da Simone Eu percebo Que só tem Uma pena Aqui Que ela tem A divisão No meio Que é essa aqui E essa Bem daqui Então por exemplo Aqui vai ser A única pena Que eu vou fazer No sentido De V É como se fosse um V Como se eu estivesse Fazendo daqui Para cá Só que eu faço Primeiro de um lado Mas depois Fazer do outro E olha É muito difícil Pintar com esferográfico Assim Com a câmera Uma posição Para vocês verem Porque É Até comecei A falar Do vídeo Da Sasha E não terminei Eu tenho muita dificuldade Em Pintar um colorido Assim Com ele parado Eu vivo girando Meus coloridos Principalmente Com esferográfica Porque A esferográfica Ela só tem Um sentido De pintura É sempre Num traço Que entra no papel E sai assim Como eu falei Para vocês Nesse sentido Aqui É no sentido Daquele vídeo Da Flosa Ou da Carol Pafiadache Então Pintar Só com Uma posição Do papel Para mim É muito ruim Eu com certeza Vou acabar errando E vou ter que Fazer alguns ajustes Nesse desenho Aqui Para Para que ele Não fique com Resultado Ruim Eu já estou achando Que está ficando ruim Gente Não sei se eu vou Continuar o vídeo Aqui não Já está doendo A minha mão E meu pulso Já de ficar assim Eu também não vou ter Como virar Porque A minha câmera Não está Em nenhum suporte Aqui Ela está dentro De um estojo Dentro do meu estojo Ixi Estou fazendo Besteira Aqui já Mas é É bom que eu Estar próximo Para que vocês Possam ver Como é que Que funciona A pintura A direção Da pintura É Não lembro Qual foi o vídeo Que alguém comentou Que Os meus desenhos Estavam muito longe Da câmera Eu não sei se Esse aqui Vai ficar melhor De ver Mas Não tem Muita diferença Não Só a proximidade Mesmo Da câmera Porque Porque o movimento Que a caneta Faz é o mesmo É sempre Na mesma direção Pode parecer Que eu estou fazendo Um movimento De vai e vem Porque Eu já estou Com esse exercício Já Essa Essa forma De pintar Já automática Aqui a minha mão De tanto treinar Isso aqui Para mim Já é Fácil de fazer Mas Para você Que está começando Pode ser Que pelo vídeo Pareça que é um movimento De vai e vem Mas não é não Tá É só em uma direção Tá certo Então Aqui não tem a divisão Pelo menos Eu não estou vendo Eu não sei se Essa aqui é a divisão De uma outra Mas eu vou fazer Aqui só no sentido Em todas as asas Vou fazer só assim Gente E lógico Assim Se você estiver Percebendo Aí A cada vez Que eu passo A caneta Em cima Eu estou indo E voltando É Quanto mais camadas Eu fizer Mais forte A tinta Vai ficar No papel E observe Que isso é sulfite Mesmo Ó Dá pra ver O desenho Atrás Não tem a gramatura É mínima Dessa folha Então É uma das Isso aí É uma das coisas Que eu vou falar No próximo vídeo Que eu vou falar Das vontades E a desvantagem De pintar com esferografo É que você consegue Fazer um colorido Bem Bem forte Bem vivo Como diria A maioria Das pessoas Bem pigmentada Até mesmo Folha de sulfite Não importa A gramatura Da Da folha O que importa É a quantidade De camadas Que você aplica Com as esferográficas Na folha E por ser tinta Gente Aqui é uma Uma maneira De De fazer Várias camadas Infinitas camadas Pra você conseguir O que você precisa Aqui eu vou usar Aquela técnica Do crosshatching Que eu falei pra vocês Só pra Apagar Essa parte branca Aqui Próximo da linha preta Que isso é um acabamento Final Que eu dou no colorido Isso não Acaba não Não saindo muito No resultado final Mas é só pra não ficar Essas áreas esbranquiçadas Próximos da área preta Aqui Da onde começa O colorido Tá Eu não sei se Tá ficando bom De ver aí Mas Esses acabamentos Se eu quiser Tornar a cor mais intensa Nos acabamentos Eu vou fazer Mais lá pra frente Não vou fazer em vídeo Eu vou fazer Mesmo Com a minha Minha percepção Aqui Dependendo do resultado Que eu quero Aqui eu tô fazendo No vídeo Só pra mostrar pra vocês Como é o Procedimento Pra não ficar Um vídeo muito falado Eu vou Eu vou tentar ver Se eu consigo terminar Aqui Essa asa Eu vou dar uma acelerada No vídeo Pra vocês ver Como é que fica O resultado final Vou tentar terminar Ele agora Eu vou dar uma acelerada Eu vou dar uma acelerada Como eu não posso virar a câmera O jeito é eu me virar Aqui né Passar pra outra parte Da mesa Porque meu pulso Já tá doendo Eu vou dar uma acelerada Eu vou dar uma acelerada Então gente Vou parar por aqui Mostrar pra vocês aqui Como está o colorido Então Não tá focando Mas eu ainda vou ajeitar Tá Já não tá aí Finalizado Ainda precisa De algumas camadas Pra ficar do jeito Como eu quero Tá aí Pra fazer rápido assim Vocês percebem aqui Já tem 20 minutos Quase de vídeo Mas Eu ainda vou ajeitar Tá faltando Tá faltando uma pena Embaixo Uma pena em cima Da asa A asa do lado direito Ainda tá Começada ainda Ainda falta muita coisa Então eu vou ver Se eu consigo fazer Uns speed colorings Desse Desse vídeo Desculpa Desse desenho E vou apostando Pra vocês verem o andamento Tá bom Vou parar Porque meu pulso Já tá doendo E como eu não virei O desenho Eu acabei Ficando com dor Aqui Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E que Tenham atendido A um pedido De vocês Que tem me assistido Que queriam ver O vídeo mais de perto Eu fiz o mais perto Possível Pra vocês verem Como é o movimento Da caneta No papel Tá bom Qualquer dúvida Vocês podem entrar Em contato comigo Perguntar no vídeo Pelo Facebook Pelo Instagram Tá Fiquem com Deus Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo